Música Lote número 38, Voyage 1.6, 18, 19, empregão, tá na passarela? 34 mil reais eu tenho do Minas, 10, 10 de Naviraí, do Mato Grosso do Sul 34 mil reais eu tenho por enquanto 34, 34, é isso aí meu, agrinha? Olha lá, agrinha, tem manual, vem com o manual, Voyage 1.6, 18, 19, 34, 500, tô chegando É de São Paulo, 34, 500 eu tenho, 34, 500 é oferta, 35 mil, 35 mil reais com o manual, Voyage 1.6, 18, 19, 35 mil reais É oferta por enquanto? 35, 500 eu tenho É o Samuca de Goiânia, 35, 500 eu tenho de oferta por enquanto de quem dá mais? Do Luma? 35, 500 eu tenho por enquanto é oferta do Voyage 1.6, 18, 19, 36, 500 36, 500 eu tenho de Goiânia, eu tenho 36, 500 do Luma, é o lote número 38, Voyage 1.6, 18, 19, com o manual 36, 500 eu tenho, 37 mil, Helen Rocha de São Vicente, zoom no manual, 37 mil reais eu tenho por enquanto tá lá em cima do banco Tá bonito, Voyage 1.6, 18, 19, 37 eu tenho 37 e autorizou o vendo Do Luma? Eu vou vender e 500, 37, 500 eu vou vender Do Luma? 37, 500 eu tenho do Arsinei e oito Do Luma? 38 mil reais é oferta por enquanto, 38, 38 mil reais eu tenho e vou vender Do L2? Tá indo pra São Vicente E 38 mil reais vendido, lote número 40, empregão Ideia, Atractive 1.4, 11, 12, tá na passarela, ideia? Tá aí, 15 mil e quatrocentos reais eu coloco, empregão Alguém tem interesse? Já tem do F. Souza e São Gonçalo 15, 6 e 8 é da Betinha, 15, 800 eu tenho por enquanto 15, 8 e quem dá mais? 15 mil e oitocentos, eu tenho 16 mil É o IFMI de São Paulo mandando oferta, 16 mil reais a oferta por enquanto 1.4, Ideia, Atractive 11, 12, é o lote número 40, empregão 16 e 4 e 6, 16 e 600 eu tenho por enquanto no Ideia 16 e 6 eu tenho 16 e 6 e quem dá mais? Do Luma? 16 e 600 eu tenho por enquanto 16 de 8, 17 mil F. Souza, do Luma, 17 mil reais eu tenho 17 e 2, entrou mais uma briga É o W. S. Caglione, 17 e 2 eu tenho e quem dá mais? É o lote número 40, empregão, 17 e 200 eu tenho E voca de acumulance contional, do Luma, quem dá mais? E quatro, 17 e 4 e 6, 17 e 6 e 8 17 e 8 eu tenho 18 mil, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Luiz Bionni 18 mil reais ainda contional, do Luma, mesa 18 mil reais é de Cubatão e 200 18 e 2 eu tenho Tata Brandão, contional do Luma 18 e 2 eu tenho, 18 e 2 é de Ribeirão Pires E autorizou eu vou vender, do Luma, 18 e 200 eu tenho por enquanto 18 e 2 Autorizada a venda e 4 e 6 agora de S. Belondres Do Luma, 18 e 600 eu tenho por enquanto 18 e 6 e oferta E se não mais de 8, do Luma, 18 e 8 cento eu tenho Ribeirão Pires, 18 e 8 eu tenho e vou vender Do Luma e 2 é 19 mil, do Luma, 19 mil reais eu tenho por enquanto 19 e 2 Do Luma, 19 e 4, do Luma, 19 e 4 é de Avaré 19 e 4 cento eu tenho por enquanto 19 e 4 eu vou vender Do Luma e 2 e 19 mil e 4 e 6 e 8 Do Luma, 19 e 8 cento eu tenho por enquanto 19 e 8 A redonda, 19 e 8 eu vou vender Do Luma e 2 e 19 mil e 800 reais a maior oferta Vendido Lote número 44, Prisma Joy, 18 e 8 em leilão 30 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais 31 mil? 31 eu tenho de oferta e quem ganhou? 31 e 500 eu tenho 31 mil e 500 no Prisma Joy 18 e 8 em leilão 32 mil reais a oferta Que Prisma que é esse? Joy Ah tá 33 mil por enquanto E você não gostou? Ah É que eu vou ter que conversar com o senhor Felipe Eu não queria falar com ele antes do Natal Eu vou deixar para o ano que vem Eu vou pagar Gagacuaga Eu vou pagar Gagacuaga Falar com o senhor Manel Você vai ver só Quem vai tomar a paulada 33 e 500 eu tenho de oferta 33 e 500 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 33 e 500 eu tenho E vou vender Do Luma 33 e 500 eu tenho de oferta E 4 Do Luma 34 e 500 eu tenho E 5 eu tenho E vou vender Do Luma 35 e 500 eu tenho E vou vender Do Luma 35 e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do Luma E 35 e 500 É venda Lote número 45 em leilão Tá aí Gol 1.6 219 Gol 1.6 4 por quê? 18 e 9 Com o Mano Olha que beleza Tem Manual Uau 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 27 e 500 eu tenho de oferta 28 28 e 500 eu tenho 28 e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais? 29 mil 29 e 500 eu tenho 29 e 500 eu tenho 29 e 500 eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 1.6 1.6 eu tenho e um 31 mil reais eu tenho 31 oferta por enquanto não mais 31 e 500 eu tenho 31 mil e 500 oferta 31 mil e 500 eu tenho de oferta e vou vender dole uma 31 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 31 mil e 500 e se não mais é venda 47 e ao lado C3 A-Cross 13 e 13 motor de arranque não está funcionando está danificado 20 mil e 500 oferta quem dá mais 21 e 500 eu tenho 21 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 21 mil 21 oferta por enquanto não mais 21 eu tenho a oferta por enquanto C3 A-Cross 13 e 13 em leilão 21 eu tenho 21 e 500 eu tenho quem dá mais 21 mil e 500 a maior oferta 21 e 500 eu tenho de oferta por enquanto não mais 21 mil e 500 eu tenho e vou vender dole uma 22 mil eu tenho e vou vender dole uma 22 mil e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas 23 mil dole uma 23 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais 24 mil eu tenho de oferta e se não mais 24 mil eu tenho de oferta dole uma 24 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas e 24 mil reais é vendar lote número 51 Fox 1.6 Rout 2.099 tem 450 reais referente a logística por conta de quem comprar e o motor está remarcado o número do motor está remarcado eu tenho uma oferta de 14 mil reais a oferta por enquanto do 14 mil já veículos de Guarambi na Bahia olha a borracha olha o manual vem com o manual o Fox 1.6 Rout 2.099 14.2 14.4 eu tenho por enquanto 14.4 14.6 eu tenho de Guarambi na Bahia e oito de São Paulo 15.2 oferta 15.200 eu tenho por enquanto 15.2 do Wellington 15.200 eu tenho 15.2 15.4 eu tenho por enquanto 15.4 15.4 eu tenho 15.6 de 8 15.8 é louco 15.8 eu tenho por enquanto 15.8 e ainda mais cadê a Pamela 15.8 tá bonito Fox 1.6 Rout 2.099 16.000 16 é do Giroto de Marília 16.000 eu tenho olha o manual zoom no manual 16.2 eu tenho 16.2 eu tenho 16.2 16 tá bonito Fox de 4 16.4 eu tenho por enquanto 16.4 16.4 16.6 agora 16.6 e 8 17.000 17.000 eu tenho por enquanto entrou mais uma briga é o Jaraguá sucesso é de Santa Catarina Jaraguá do Sul 17.000 eu tenho e quem dá mais 17.2 17.2 é oferta por enquanto 17.2 e 4 17.4 eu tenho por enquanto 17.4 17.4 oferta e eu vou vender por uma 17.4 eu tenho por enquanto no Holt e se não mais eu vou vender dois e 17.400 reais vendido 17.4 o o o o o o o